Ainda falando sobre como participar de maneira consciente da adoração ao Senhor com aquilo que nós recebemos de Deus e devolvemos para Deus. Tenho ensinado as pessoas, você nunca deve trazer seu dízimo à igreja, nem a um pastor. Você deve, por fé, trazer seu dízimo e suas ofertas ao Senhor. Ore, dedique aquilo a Deus e com fé devolva ao Senhor. O que o pastor, o que a igreja irá fazer com aquilo, este é um problema que aquele líder terá que acertar com Deus. Sou extremamente contrário a pessoas oprimirem as pessoas, pedirem, implorarem por dinheiro. Acho que a Bíblia é clara. Melquisedeque não pediu para Abraão, mas a fé de Abraão fez com que ele fosse desibista. E você vai ver que na Bíblia nós encontramos sempre assim, os dízimos foram colocados e você vê Abraão dando dízimo a um sacerdote. Depois, mais tarde, na lei, seguindo este padrão, porque aquele que haveria de representar a tribo sacerdotal que era levita, estava nos lombos de Abraão, estava nos lombos de Abraão e a Bíblia diz que ele dizimou estando nos lombos do seu bisavô. Veja você que, então, seguindo este padrão, Moisés, servo de Deus, quando separou a casa de Levi por ordem de Deus para o sacerdócio, aqueles levitas, os dízimos eram dados para que eles sobrevivessem daquele dízimo. E o profeta William Brana disse que o dízimo é dado para que o pastor sobreviva daquele dízimo, dos dízimos. Agora, lembra-te que você terá que dar conta da tua administração um dia ao Senhor. O que você faz com aquilo que as pessoas ofertam a Deus? Segundo, nós temos na Bíblia aquilo que nós fazemos comumente nos nossos cultos, que são ofertas alçadas, que são levantadas para manutenção de prédios, das viúvas, dos necessitados da igreja. E temos uma terceira oferta apresentada na Bíblia, que são ofertas voluntárias, aquelas que as pessoas, no seu coração, e muitas delas prometem ao Senhor, de fazerem uma oferta em um determinado fim específico na vida delas. Então, todas essas ofertas devem ser voluntárias, devem ser ofertas espontâneas, devem nascer no coração das pessoas. A igreja é consciente de suas cargas, das necessidades, e eu sei que todo cristão não é avarento, não está apegado aos bens materiais, e sabe que quando você dá, Deus te retribui. Não porque você vai fazer uma negociata, dá para Deus te retribuir, mas é uma coisa espontânea, é uma coisa que nós temos confiança e certeza. Você dá e Deus te dá. Hoje se prega que você deve dar para Deus te dar. E se assim fosse, Abraão teria aceitado a proposta do rei de Sodoma, lá no capítulo 14 do livro de Gênesis, porque ele deu o dízimo e o rei de Sodoma disse, pode ficar com todos os bens para você. Ele rejeitou. Nós não queremos o que o diabo nos dá, queremos o que Deus nos dá. E você pode ter certeza, Deus não fica devendo favores a ninguém. E se você prestar atenção, grandes coisas tem feito o Senhor por você. Será que podemos fazer alguma coisa pelo reino de Deus aqui? Esta é uma interrogação que eu quero deixar no teu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.